A vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. A vida líquida é uma sucessão de reinícios e precisamente por isso é que os finais rápidos e indolores tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes. Essas palavras que tentam descrever a vida em nossa época são do sociólogo Zygmunt Bauman, um dos intelectuais mais influentes do início deste século. Agora em janeiro fez um ano que ele faleceu, mas a sua obra continua a oferecer uma reflexão super instigante que ajuda a pensar os problemas contemporâneos. Meu nome é Thais Lima e eu convido você para entender um pouquinho mais sobre a obra do Bauman e especificamente o seu conceito de modernidade líquida. Antes de falar sobre o conceito de modernidade líquida, a contribuição mais conhecida e discutida que o Bauman nos deixou, eu queria dizer que esse vídeo faz parte de um pequeno projeto meu e do Paulo de produzir um conteúdo de Ciências Humanas aqui para o YouTube. Estudar Ciências Humanas ajuda a enxergar a complexidade do mundo, dos seus problemas e das suas possibilidades. Ajuda a ver como que esses problemas na vida e sociedade não podem ser resolvidos com soluções fáceis e nem com o salvador da pátria. Descobrir e explorar a complexidade da vida social, das culturas, das ideias, é uma aventura fascinante, porém bastante complicada. Por isso, nós contamos com pensadoras, pensadores que servem de guia para ajudar a entender o mundo em sua complexidade. Vamos ver se dá certo. Inscreva-se, curta, compartilhe para dar aquela força, porque você sabe, produzir um conteúdo educativo no YouTube não é fácil, então todo apoio é bem-vindo, além do que eu estou morrendo de vergonha. E você vai deixar a gente super feliz. É isso. Bom, para entender melhor o que significa modernidade líquida, eu acho mais fácil a gente voltar um pouquinho e entender o que significa modernidade. Entre os diversos pensadores da sociologia e da filosofia, não existe exatamente um consenso de onde começa essa modernidade. E como não faz sentido falar de uma data exata de onde ela começa, e temos diversas disputas para entender esse processo, não dá para dizer que é uma coisa pré-moderna que passa a ser moderna num passe de mágica. Tornar-se moderna é um processo, o qual a gente chama de modernização. É um processo histórico longo, que tem complexas causas e consequências, e por isso que tem tanto livro escrito sobre isso, que dá para formar uma biblioteca inteira. Se é difícil dizer uma data em que a modernidade se inicia, pelo menos é possível dizer dois eventos históricos que são decisivos para que a modernidade se estabeleça. A Revolução Industrial, que transforma radicalmente a quantidade e a velocidade das mercadorias produzidas, provocando mudanças econômicas decisivas que aceleram e consolidam o capitalismo. E a Revolução Francesa, que rompe com a estrutura social e a estrutura política do antigo regime, e lança as bases para a organização do Estado e da política moderna. Para o Bauman, a principal característica da modernidade é a de derreter sólidos que ela recebe. Isso significa que as estruturas políticas, sociais, econômicas, bem como relações sociais sólidas que ela recebia da sociedade tradicional, são dissolvidas. Olha o que o Bauman vai falar a respeito da modernidade. Modernidade é precisamente o nível de liquidez, o nível de liquidez. Eu digo o nível de liquidez porque toda a modernidade é liquida, toda a modernidade especializa em deslizando os sólidos, deslizando as estruturas recebidas, as recebidas de vida, e recastrando, tentando recastá-las em diferentes modos. Mas o Bauman divide a modernidade em duas etapas. A modernidade clássica, ou a sólida, e a modernidade líquida. E para ficar mais fácil entender o que é a modernidade líquida, seria bom começar a entender primeiro o que é a modernidade sólida, e aí dá para entender por contraste o que é cada uma delas. Como nós vimos na fala do Bauman, toda a modernidade se especializa em derreter as estruturas recebidas. Mas na modernidade sólida, a preocupação das pessoas não era apenas a de dissolver o que os sólidos receberam da tradição, mas o que caracterizava essa primeira etapa da modernidade é a preocupação em construir os novos sólidos que iam substituir aqueles sólidos da tradição. Enfim, escuta o que o Bauman vai falar sobre a primeira etapa da modernidade. O que mudou, o que mudou os primeiros modernos pioneros, os autores do moderno projeto, foi desatisfação com a solididade da existência de solidão. Eles acreditam que não são sólidos e que o direito da ordem, que nós vamos construir, o que mudou, 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 o que mudou. Se relembrarmos bem as ideias do iluminismo e as suas influências na Revolução Francesa, podemos entender isso melhor. A sociedade francesa, antes da Revolução, era uma sociedade essencialmente agrária, com comunicação e transportes precários, o que aumentava as distâncias, e se organizava em torno de uma hierarquia extremamente rígida, quase intransponível, o que impedia a mobilidade social. O lugar no qual uma pessoa nascia determinava quase todo o seu futuro. Os ideais iluministas queriam romper e dissolver a solidez da estrutura social tradicional. A sua intenção, no entanto, não era apenas a de dissolver, mas de criar novos sólidos fundamentados na razão. E os famosos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, são também símbolos desses novos sólidos que estavam sendo criados. Uma estrutura de Estado e de poder, uma nova economia, enfim, um novo modelo de sociedade. No entanto, o diagnóstico do Bauman é que esse modelo sólido de modernidade ficou para trás. Na segunda metade do século XX, ocorreu uma decepção com sólidos criados pela modernidade. E os exemplos disso são a própria crise da democracia representativa do Estado-nação, a incapacidade do mercado de lidar com a desigualdade, enfim, são vários. Junto com isso, ocorreram novos fenômenos sociais, como a globalização, a individualização e um grande avanço da tecnologia das comunicações, que transformaram muito profundamente a natureza da modernidade. E ele vai falar sobre isso mais pra frente. Diante dessas transformações tão profundas, vários sociólogos e filósofos tiveram que se perguntar. A modernidade acabou é o fim da história, o que estamos vivendo agora. Vou quebrar tudo esse caralho. Algumas pensadoras e pensadores propõem que essa profunda transformação social acabou com a modernidade. E se a modernidade acabou, vivemos agora no que se chama de pós-modernidade. Por um momento, na sua trajetória intelectual, o Bauman aderiu à ideia de pós-modernidade. Como estava também engajado em tentar responder essas novas perguntas que apareceram e dar interpretações para as sociedades contemporâneas, ele tentou trabalhar com o termo pós-modernidade. Isso foi durante os anos 90, em que tentava interpretar as causas e as consequências do fenômeno da globalização. Ali na década de 90, ele publicou livros como Ética Pós-Moderna, em 93, e o Mal-Estar da Pós-Modernidade, em 97. Mas em 2000, com a publicação de Modernidade Líquida, o Bauman mudou de posição. Ele disse com convicção de que o termo pós-modernidade tinha problemas graves. E pelo primeiro motivo de que nós definitivamente não estamos numa pós-modernidade. Nós ainda estamos na modernidade. E além de confundir a transformação da modernidade por seu fim, o termo pós-modernidade não ajuda a descrever a situação das sociedades contemporâneas. Isso é, ele só consegue dizer o que não somos, mas não consegue dizer o que somos. O termo decreta o fim de uma era, mas ele não possui conteúdo suficiente para descrever ou para criticar o presente. A segunda reservação para a post-modernidade foi a negatividade. Ele sugereia mal, falsamente, mas, sem nada, o único que ele sugereia foi o que nós não somos mais mais. É um negativo. Nós não somos mais mais modernos, somos algo diferente. Então, o Bauman quer mostrar que apesar das grandes transformações da modernidade, nós não deixamos de ser moderno. A característica de derreter os sólidos da modernidade não apenas continua presente, mas ela se intensificou. O diagnóstico do Bauman sobre as sociedades contemporâneas globalizadas e individualizadas é o de que nós permanecemos na modernidade, mas agora numa modernidade líquida. Mas, afinal, o que significa a modernidade líquida? Para entender o que significa isso, vamos tentar entender por que o Bauman utiliza essa metáfora do sólido e do líquido. Se você abrir o livro Modernidade Líquida, você vai encontrar lá nas primeiras páginas as reflexões do Bauman sobre essa metáfora. Por um lado, os sólidos em oposição aos líquidos se caracterizam por possuírem uma forma definida, por serem estáveis e duradouros. Se você quiser alterar a forma de um sólido, é preciso esforço e energia para poder reorganizar as suas partes. Os líquidos, por sua vez, não têm forma definida. Na verdade, a sua forma está em contínua transformação. Em oposição aos sólidos, há um gasto enorme de energia caso você queira deixar o líquido em uma forma mais ou menos estável. Eu digo mais ou menos estável porque o líquido é instável por definição. A sua forma é efêmera, passageira e apresenta uma grande mobilidade. E como é que é que saber dessas características dos líquidos ajuda a compreender o que é a sociedade líquida? Por que que se usa essa metáfora da liquidez? O próprio Bauman não responde isso para você. Por que a liquidez? Porque o líquido é notorioso por não ser capaz de manter sua forma. Se for forçado artificiamente para o tempo de estar em um contínuo como este gelo, por exemplo, vai se despejar, se despejar, se despejar, vai mudar todo o tempo sua forma. E é exatamente o que a nossa vida é como. É o líquido. Numa sociedade líquida, os indivíduos, as relações entre eles e as instituições não têm mais uma forma rígida, duradoura, sabe? Como nos tempos antigos. Tudo está em constante transformação, mudar rápido e nada é feito para durar. Segundo Bauman, a velocidade das mudanças e esse caráter efêmero das relações em sociedade é justamente essa característica da modernidade líquida, de transformação, de vários aspectos da vida moderna. na sua obra ele vai abordar vários desses aspectos, como, por exemplo, o capitalismo, as cidades, a ideia de liberdade, a dominação, o medo, a segurança, o consumo, a educação, o mundo do trabalho, a noção de individualidade, fé, espiritualidade, a ideia de crítica, várias, várias áreas. E é claro que não vai dar para falar disso tudo aqui. Eu vou dar aqui dois exemplos que são o tempo e o relacionamento. Por conta da constante mudança da modernidade líquida, o Bauman observa que há uma mudança na percepção do tempo. A fluidez, ela cria uma cultura imediatista, de curto prazo, de que se espera que as necessidades e desejos sejam satisfeitos na hora. Esperar mais do que nunca é um saco. E sobre isso, o Bauman tem uma história bem famosa. Olha só. Quando eu era jovem, o guru do meu geração foi Jean-Paul Sartre. Ele nos ajudou a sete cada um de nós projet de la vida, projet de vida. Quando eu estava retiando da universidade, já foi um ano de um ano atrás, quando eu estava dizendo os estudantes Essa incapacidade de estabelecer um projeto de vida, de ter paciência e concentração para algo que entrega resultados apenas a longo prazo, se relaciona com a liquidez da sociedade. No livro Vida para o Consumo, o Bauman escreve sobre a cultura do consumo e a percepção do tempo no interior dela. Ele descreve que um ambiente líquido moderno é inóspito ao planejamento, investimento e armazenamento de longo prazo. Isso porque o tempo não é mais percebido como algo cíclico, como ocorria nas mitologias, por exemplo, e nem como algo linear, como na tradição ocidental. Agora o tempo é pontilista. Mas tempo pontilista? O que é tempo pontilista? O tempo pontilista significa uma percepção fragmentada, pulverizada, numa multiplicidade de instantes que não apresentam uma coesão entre eles. O tempo não é percebido como algo contínuo, mas cheio de rupturas e descontinuidades. Cada momento é único e encerra-se em si mesmo. Isso é, não tem relação com os que vieram antes e não tem relação com os que virão depois. Como a ideia de continuidade é frágil, não faz sentido para a percepção pontilista do tempo os projetos de longo prazo. Essa percepção do tempo que se transforma numa cultura do agora, uma cultura apressada, se relaciona com a formação de uma sociedade de consumidores. Mas esse tema vai ficar para um outro vídeo. O que você quer? Eu vim aqui dizer para você que eu fiquei comprometido com a sua irmã. A modernidade líquida abre também novas tendências de relacionamento. Uma delas, a que o Bauman dedica várias reflexões, é a do relacionamento online. A crítica que o Bauman faz a esse novo traço da nossa sociedade é o fato de que as operações do mercado parecem servir como modelo para as relações entre as pessoas. Em entrevista para a revista suíça Das Magatim, ele diz o seguinte A tendência de procurar um companheiro na internet resulta da tendência para a compra pela internet. Se você quiser uma jaqueta nova, o site de uma loja online mostra você um catálogo. Se você procura um companheiro, o site de namoro também mostra para você um catálogo. O modelo da relação entre cliente e mercadoria se tornou um modelo da relação entre as pessoas. Para o Bauman, mesmo as relações afetivas entre as pessoas parecem ganhar um caráter de consumo em sociedade individualizada. Tal como um produto é substituído assim que ele não é mais capaz de satisfazer os seus desejos individuais, as pessoas também são descartadas e substituídas por outras. O relacionamento não muda apenas com o seu crush, mas também com as amizades. O Bauman sempre cita uma história de que uma vez uma pessoa disse a ele que fez 500 amigos num dia só. A partir disso, ele faz uma reflexão sobre o que é esse ambiente de rede e o novo tipo de amizade que ela pode oferecer. O que é um entorno? O segundo aluno é uma conexão entre as comunidades, oками é feito e mantém, 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 mantém. Uma é conectado e o outro é descontante. É a facilidade em desconectar que caracteriza a liquidez das relações. Quem nunca bloqueou alguém no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp ou em todos esses? No mundo offline, fora da rede, desfazer relações pressupõe encontrar a pessoa frente a frente, dizer a ela as razões da quebra do relacionamento, ter que ouvir também dela as suas queixas. Isso significa um risco e um desconforto muito grande. A facilidade em fazer e, sobretudo, de desfazer as amizades são atrativos para os indivíduos em uma sociedade líquida em que os vínculos são fracos e voláteis. Esse vídeo é um convite para que você leia a obra do Bauman. Você já liou alguma coisa? Ainda não? Ficou interessada em ler? Escreve aqui para a gente nos comentários quais foram as suas impressões sobre as ideias dele. Fazer a pesquisa, fazer esse roteiro, dê um trabalhão. Enfim, dá uma força aqui para a gente. Inscreva-se, curta e compartilhe. O seu apoio é importante demais para a gente e vai deixar a gente muito feliz. É isso. Tchau!